Sofía Hoffmann E também outro tipo de música para crianças e sempre fui apaixonada por música Até que decidiu mesmo por ter formação musical, tem formação também em música clássica indiana? Estou a fazer esse caminho, sim, comecei há uns anos atrás e sim, estou a aprender a citar Um instrumento muito curioso Muito curioso, muito complexo, mas muito bonito, com uma sonoridade muito bonita E essa sonoridade desse instrumento já está presente neste álbum de estreia? Sim, de uma forma muito simples e muito humilde Este álbum é uma espécie de homenagem a algumas personalidades que a influenciaram, que a marcaram Quer falar-nos delas? Sem dúvida Para mim a música é algo muito especial E eu descobri há pouco tempo que não seria feliz e não sou feliz se não cantar e se não tocar E se não compuser também E desta forma este primeiro álbum é como se fosse um agradecimento que eu tenho e que eu fiz A quem me deu as ferramentas para eu poder voar com a minha voz, mas também com a minha capacidade de tocar A figura que teve mais peso, não só porque nos conhecemos há mais tempo, mas também porque houve uma cumplicidade logo desde o início e um entendimento musical muito fluido Foi o Nuno Tavares, que não só é um excelente pianista e toca piano, mas é também responsável pelos arranjos dos meus temas Depois o Nuno Oliveira no contrabaixo, o Nana Açosa Dias no saxofone e o Joel Silva na bateria Muitíssimo bem acompanhada Muito bem acompanhada mesmo E quanto a concertos de apresentação deste One Soul? Quando é o próximo? Quando é que a podemos ver e ouvir ao vivo? Podem vir ter comigo e será uma honra cantar para vocês no dia 28 de setembro, pelas 19 horas, no Teatro São Luís, em Lisboa Podem também ver as canções de Sofia Hoffman em smoothfm.iol.pt, aqui mesmo